Eu tô no meu canto sozinho e o meu copo vazio E meu pensamento está focado nela Iludiu, meu coração me deixou sem a senchão Eu fiquei sem reação e eu nem sei o nome dela E eu nem sei o nome dela Malvada, ela me hipnotizou Malvada, roubou meu coração Malvada, não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz Malvada, ela me hipnotizou Malvada, roubou meu coração Malvada, não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz Malvada, roubou meu coração Eu tô no meu canto sozinho e o meu copo vazio E meu pensamento está focado nela, iludiu Meu coração me deixou sem a sem chão Eu fiquei sem reação e eu nem sei o nome dela E eu nem sei o nome dela Malvada, ela me hipnotizou Malvada, roubou meu coração Malvada, não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz Malvada, ela me hipnotizou Malvada, roubou meu coração Malvada, não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado que ela faz Malvada, roubou meu coração Malvada, roubou meu coração Tchau.